Até agora, Lorena não registrou nenhum caso de febre amarela e olha que menos da metade da população está imunizada. Segundo a Secretaria de Saúde, um trabalho de casa em casa vem sendo desenvolvido pelos agentes para incentivar a população a tomar a vacina. Esse trabalho de conscientização e imunização de casa em casa acontece até o final deste mês de abril aqui em Lorena, nos bairros onde não há equipe saúde da família. Quem vai informar melhor a gente sobre esse trabalho é o Fabiano, que é enfermeiro aqui em Lorena. Fabiano, conta pra gente como que é esse trabalho de orientação e vacinação. Então, esse trabalho começou há duas semanas atrás, em conjunto com o pessoal de agentes de vetores, pra gente estar passando de casa em casa e orientar toda a população sobre a vacina. E junto com a orientação, a gente já leva a vacina na casa da pessoa, porque infelizmente está tendo muita resistência ainda. E com o trabalho de conscientização, talvez as pessoas possam ter mais confiança em tomar a vacina. Qual que é a expectativa da Secretaria da Saúde em relação ao número de pessoas que vão tomar a vacina, com esse trabalho que está sendo desenvolvido? Então, a meta é 100% das pessoas vacinadas, que dá 77 mil pessoas. E até o momento só 32,3% dessa população foi vacinada. Mesmo não tendo nenhum caso de suspeita e nem mesmo confirmado de febre amarela aqui em Lorena, por que é importante que a população se vacine? É muito, que é a única forma de prevenção, né? Então, se todo mundo estiver vacinado, imunizado, se, porventura, a doença chegar na nossa cidade, vai estar todo mundo protegido. Quem que não pode tomar essa vacina, Fabiano? Quem não pode tomar essa vacina são pessoas que têm alguma doença que toma imunossupressor, faz algum uso de corticoide, mulheres que estão amamentando crianças menores de 6 meses, crianças menores de 9 meses de idade. Quais que são os próximos passos desse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Então, já venho fazendo várias atividades fora das unidades de saúde para tentar atingir essa meta. Já tem 11 finais de semana que ficamos nas praças centrais, fica em supermercado, farmácia realizando vacina. Tem equipes itinerais que vão nas universidades, que vai na delegacia, que vai na Fundação Casa realizar a vacinação também. Então, estão sendo várias estratégias. Fizemos 100% da área rural, casa a casa, com orientação e vacinação. Então, as atividades estão sendo realizadas e vamos ver se a gente consegue atingir essa meta. Muito obrigada, Fabiano. Além desse trabalho de casa em casa, as 14 UBSs aqui da cidade também estão oferecendo as vacinas das 7 horas da manhã às 17 horas. Carolina Silva de Lorena, para o Repórter Sitorial.